Os acontecimentos que fazem a história do Brasil e do mundo estarão em seu rádio a partir de agora, no Jornal da Manhã, com a equipe da Verdade, pela Difusora. Seis horas e trinta minutos em Manaus. Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã, edição de domingo. Aliás, a última edição de 2023. E antes de mais nada, um feliz ano novo a todos os nossos ouvintes. O Daily Time informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 20 minutos e 13 segundos, com meio-dia solar às 12 horas e 3 minutos. O Climatempo informa que é de 90% a probabilidade de chover 20 milímetros hoje e que a temperatura máxima deve nascer de 29 graus Celsius. O dia amanhece com 25 graus e 99% de umidade relativa do ar. As imagens lá de fora estão muito bonitas. Há algumas nuvens na linha do horizonte. Não dá a impressão de que venha cair tempestades durante o dia. Mas as previsões de todos os institutos dizem que hoje nós teremos muita chuva no decorrer do período, no decorrer do dia. Aliás, as previsões de chuvas para toda a região norte do Brasil, incluindo Belém, incluindo Macapá, incluindo Boa Vista, incluindo aqui mais embaixo, Rio Branco, etc. Ou seja, todas as capitais da região norte deverão ter chuvas hoje, neste domingo, último domingo, último dia do ano de 2023. E a previsão aqui é para 20 milímetros. Mas a gente sabe que de vez em quando nós temos previsão, é só previsão e a coisa não acontece. Vai acontecer no outro dia ou dois dias depois. É o que a gente espera, porque nós temos uma programação variadíssima hoje em toda a cidade. Organizadas tanto pela Prefeitura Municipal de Manaus, quanto pelo Governo do Estado. E hoje é domingo 31 de dezembro, dia 365. Acabou o ano. Este é o último dia do ano de 2023. Dia de São Silvestre e véspera de Ano Novo. Também o dia das devoluções e o dia da esperança. O ano novo acontece dia 1º de janeiro e corresponde a uma comemoração baseada no calendário gregoriano, também chamado de cristão ou ocidental. A partir dessa data, que é feriado nacional, tem início um novo calendário anual. A história do ano novo é bem antiga. Algumas civilizações da antiguidade comemoravam a passagem de ano em março, tendo em conta o fim do inverno e a chegada da primavera. No Império Romano, a população celebrava esse dia em homenagem ao deus Jano, deus das mudanças e das transições. Foi em 46 a.C. que o imperador Júlio César decretou que nesse dia seria comemorado o ano novo, baseado no calendário juliano. Somente no final do século XVI, nessa data, foi finalmente oficializada com a adoção do calendário gregoriano pela Igreja Católica. Assim, com o passar do tempo, a data tornou-se um marco e, hoje em dia, a maioria dos países comemora a chegada do ano novo em 1º de janeiro. O significado do ano novo é esperança, renovação e mudança. Existe muita expectativa por parte das pessoas de que esse momento celebra o abandono do que não precisamos mais com a chegada de algo novo e de muitas realizações. A coisa é cíclica. Por esse motivo, diversas pessoas costumam fazer listas do que pretendem iniciar e conquistar nessa nova fase, aquelas resoluções que, normalmente, não são cumpridas. Réveillon. Como o ano novo é comemorado aqui no Brasil? A véspera de ano novo, também chamada de réveillon, é celebrada no último dia do ano, dia 31 de dezembro. Hoje, portanto, a palavra faz referência ao verbo francês réveiller, que significa despertar, acordar, reanimar. Essa eu também não sabia. Fatos marcantes da história. Olha, essa daqui é boa. Inauguração do Teatro Amazonas como símbolo da prosperidade proporcionada pela borracha em 1896. Era realizada também a primeira Corrida de São Silvestre em São Paulo em 1925. Daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre a Corrida de São Silvestre. E esta é a edição de número 27.258 do Jornal da Manhã. O que é destaque nesta edição? Prefeitura garante serviços essenciais na véspera e feriado do dia 1º de janeiro em Manaus. Concessionária assegura fornecimento de energia para todas as festas de Réveillon em toda Manaus. Hoje é dia do sorteio da Mega da Virada. Não foi ontem não, é hoje. Brasil tenta melhorar rendimento na São Silvestre. Hoje ainda, a mensagem de amor, de paz, de fé e de esperança com o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner. O Jornal da Manhã, 75 anos no ar, está começando agora. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta edição do Jornal da Manhã. E vamos com a sua tia, Sérgio. Sete horas e cinquenta e um minutos de Manaus. Nós vamos chegando ao fim desta edição do Jornal da Manhã, edição especial, edição cultural, edição de domingo. Meu muito obrigado ao Ismael Moura pela produção desse material que nós hablamos ainda há pouco. A discografia do cantor, do Antônio Marcos. Deixamos de levar o alvo com os comerciais antigos. No próximo ano, nós jogamos dois, jogamos repetir os comerciais antigos e os momentos de humor. Porque também tivemos várias participações, como do J.R.I., do Alberto Zegbeg, do governador do São Lima. A mensagem dominical de todos os domingos que nós temos aqui. Tradição da Rádio Difusora, Dom Leonardo Steiner. Então, nosso muito obrigado a todas as pessoas que participaram da programação, da produção e participação do programa de hoje, do jornal de hoje. Nosso muito obrigado também ao Itamar Jardim, ao Hernandes Sampaio, na técnica. Nosso muito obrigado a você que esteve aí do outro lado. Um feliz ano novo a todos. Muito obrigado pela sua audiência. A apresentação hoje foi minha, de Eduardo Silva. No próximo domingo, se Deus quiser, o Paulo Guerra estará de volta. E a nossa edição de amanhã, do Jornal do Manhã, será às sete e quarenta e cinco. Às cinco e quarenta e cinco. Na sequência da nossa programação, você tem um encontro marcado com um campeoníssimo de audiência da sua rádio difusora que vem alegrar o seu domingo e trazer a sua mensagem também de paz, de amor, de fé e de esperança e de muita música, que é o Jornal de Vieira. Tenham todos um bom dia e um feliz ano novo. Hora certa. Sete horas e cinquenta e três minutos em Manaus. Domingo. Domingo.